Portos de Apecima, esta é a Igreja de Cristo de Salvador do Rio. Hoje aqui, dia 26 de Fevereiro, e uma vez que Nossa Senhora de Fátima se encontra nos Açores e neste dia está na ilha terceira até domingo, vai-se realizar aqui uma, vamos lá, uma romaria até ao santuário de Nossa Senhora da Conceição para assistir à missa de festa de Nossa Senhora de Fátima da sua imagem que está lá presente. A partir deste momento ficamos então com a saída do grupo aqui, dos Portos de Apecima, que se junta com a Feteira, Santo Amado e Ribeirinha e rumo à Igreja de Nossa Senhora da Conceição em nome do turismo. O Senhor está-se a votar o Senhor para o Senhor sair em direção à Igreja de Nossa Senhora da Conceição em nome da Virgem do Senhor. Para o Senhor, vamos lá. Olha, vamos lá, vai para a gente. Olha Marrico, tem um parque de lá marco. Uma varzão para a gente, gente, de pães. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?